Me ajude, Deus meu Querem me sufocar Eu sou tão fraco E cheio de erros Mas Tu és forte Também és perfeito Me ajude, Senhor E aqui estou eu de joelhos Emplorando o perdão E o Teu grande amor Já pensei muitas vezes Em Te deixar Mas sem Ti Não posso dizer Me ajude, Deus meu Me ajude, Deus meu Nestas horas cruéis Em que as trevas Querem me sufocar Eu sou tão fraco E cheio de erros Mas Tu és forte Também és perfeito Me ajude, Deus meu Me ajude, Deus meu E aqui estou eu de joelhos Emplorando o perdão E o Teu grande amor Já pensei muitas vezes Em Te deixar Em Te deixar Mas sem Ti Não posso viver Me ajude, Deus meu 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 Teu grande amor